Olá, crianças! Estou eu aqui de novo. Boa tarde, a paz do Senhor! Vocês estão bem? Talvez você esteja aí perguntando, o que é que a Tia G está fazendo com uma bolsa? É isso mesmo! É uma mala de viagem. Quem gosta de viajar? Todos nós gostamos de viajar. E nessa época, nós estamos precisando fazer uma boa viagem, não é verdade? E eu vou te convidar nesta tarde para você fazer uma viagem comigo. O que está escrito aqui nesta bolsa? O meu amigo Jesus é poderoso! Exatamente! Gente, olha, nós vamos viajar e eu quero mostrar este mapa para você. Olha só este mapa! Estes aqui são os lugares que nós vamos viajar com o nosso avião. Você já viajou de avião? Então nós vamos fazer agora uma grande viagem pela Bíblia, exatamente neste número 1. Neste lugar chamado Galiléia, lá em Caná da Galiléia, é uma cidade aonde Jesus parou e aonde ele foi convidado, exatamente. E sabe o que é que a palavra de Deus diz nesse capítulo 2 de João? Ele vai falar que o meu amigo Jesus, ele transformou a água em vinho. Mas como, Tia G, o amigo Jesus transformou a água em vinho? Exatamente! Ele transformou a água em vinho numa festa de casamento. Você já foi para uma festa de casamento? Você já recebeu um convite para uma festa de casamento? Você já recebeu um convite? Pois é, naquele instante, Jesus recebeu um convite de casamento. Pois é, ele foi para um casamento lá em Caná da Galiléia. Mas ele não foi sozinho, não. Foi ele, a mãe dele e os seus discípulos. Todos foram para essa festa de casamento. E lá na festa de casamento, como diz a palavra de Deus, a noiva estava muito contente. Em festa de casamento tem o quê? Tem muita comida, não é verdade? Deve ter um bolo muito gostoso, não é? Muitas bebidas, refrigerante. Não é verdade? Numa festa de casamento, lá também deveria ter muitos sucos. E tinha também uma bebida que não podia faltar. E essa bebida era vinho. Se faltasse o vinho, eles iam ficar muito tristes. Mas Jesus foi convidado. Um convidado especial. Jesus, o Todo-Poderoso, ele foi convidado para aquela festa de casamento. E na festa de casamento a gente se alegra, tem muita música, não é verdade? Mas sabe, chegou um momento naquela festa que as pessoas ficaram assim assustadas. Principalmente os garçons que estavam servindo as comidas e as bebidas. Quando eles perceberam que tinha faltado o principal da festa, eles ficaram apavorados. Chamam o chefe, chamam o chefe dos garçons. E aí, eles foram e chamaram o chefe do garçom. E olha só o que aconteceu. Quando eles pegaram aquela talha, eles viram que acabou o vinho. Mas Maria, a mãe de Jesus, estava lá. E ela olhou e disse, não, isso não pode acontecer. Os noivos vão ficar muito tristes. E aí, ela pensou, vão falar com o meu filho Jesus. E aí Maria, chegou perto de Jesus e disse assim, Jesus, vem cá. Faltou o vinho lá na cozinha. E eles estão apavorados. E aí, Maria, Jesus olhou para Maria e disse, não é chegada a minha hora ainda. Espere mais um pouco. E eles começaram lá e Jesus viu a melhor hora para fazer isso. Maria pediu. Mas ele disse, espere, não é a hora. E Maria obedeceu. Só que chegou um momento que ela disse assim, está na hora? Ele disse, está sim. E ela falou, para os garçom, faça tudo que ele pedir para você fazer. Faça conforme ele está pedindo. E sabe o que Jesus falou? Disse assim, mande eles encherem todas as talhas com água. Com água? Exatamente. Com água. E será que eles obedeceram? Sim, eles obedeceram. Porque a melhor coisa, crianças, é a gente ouvir e a gente obedecer. E aí, eles obedeceram rapidamente e encheram todas as talhas de água. Aí, nossa, então não vai dar mais vinho para as pessoas? Vai dar água? Você queria comer bolo com água? Não, né? A gente quer sempre comer um bolo com refrigerante, não é verdade? Comer bolo com suco. Ou comer bolo com água. É mais gostoso, não é? E naquele casamento, todos estavam esperando que aquele vinho viesse. Como eles estavam servindo. Mas Jesus mandou eles encherem todas as talhas, todas as vasilhas com água. E eles obedeceram. E sabe, crianças, o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Exatamente isso. Quando Jesus deu a ordem para que eles enchessem todas as talhas com água e eles obedeceram, Olha o que aconteceu. Exatamente! A água se transformou em vinho. Que poder é esse? Por isso, o nosso amigo Jesus, que foi convidado para aquele casamento, ele transformou a água em vinho. E sabe, crianças, esse foi o melhor vinho da festa. Quando aquele casal observou isso e ficou sabendo, chamou logo o chefe dos garçons e disse, Olha só! E sabe, aquele casal ficou muito feliz. Porque quando os chefes dos garçons falaram com os garçons, encham tudo e dê para as pessoas, os noivos ouviram isso. E os noivos falaram assim para Jesus, Nossa! O melhor vinho agora vai ser servido na festa. Os convidados disseram, Que maravilha! O melhor vinho foi ser servido agora. Sabe, crianças, o nosso Senhor Jesus é poderoso. Talvez você fique pensando, Eu estou nessa época da Covid, e tantas pessoas estão doentes, tantas pessoas estão chorando, porque os seus entes queridos, seu vovô, talvez, sua vovó, sua mamãe, seu papai, seu irmãozinho, veio a morrer com essa doença. Mas eu quero dizer para você, que Jesus é esse, que transforma uma água em vinho. Porventura, Jesus não vai nos curar de uma enfermidade? Uma água se transformada em um vinho, é algo maravilhoso. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, nessas boldas de casamento, nessa festa tão linda de casamento. E o que o Senhor Jesus quer falar para a gente, nessa lição, são duas coisas muito importantes. Muitos ensinos, a gente tira dessa passagem bíblica. Mas tem duas coisas muito importantes, que a gente pode aprender. Primeiro, a obedecer. Se aqueles homens, não tivessem obedecido a Jesus, dissessem, que nada, uma água, como é que essa água vai ser transformada em vinho? se você não tivesse observado o que Jesus tinha dito. Se você não tivesse obedecido, talvez ele não tivesse transformado aquela água em um vinho tão saboroso. e a segunda coisa que você vai aprender é que Jesus tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. todo o poder. E ele não vai deixar você sozinho. Talvez o papai e a mamãe tenham perdido o emprego. Talvez você não tenha nem condições de sair, de ir passear, porque ele falta um recurso financeiro, falta dinheiro para você fazer isso. Mas não fique triste, não. Jesus, ele tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação. Assim como ele fez nessa festa de casamento. Que talvez as pessoas tivessem ficado tristes. Acabou o casamento. Porque a festa de casamento que a gente vai, dura um dia só, né? Lá não. Durava muitos dias um casamento. E como é que o vinho ia acabar? Uma principal bebida do casamento. Aí Jesus disse, não. Eu vou fazer essas talhas transbordarem de vinho. Porque o casamento ia durar muitos dias. Às vezes sete dias durava uma festa de casamento. As festas eram demoradas. E Jesus, ele pode fazer todas as coisas. Até o alimento que faltar. O Senhor vai providenciar. Então eu vou dizer para você que você não fique triste. Jesus é o nosso amigo poderoso. E nós vamos fazer muitas viagens ainda. Nós temos treze lugares para a gente ir. Qual foi esse primeiro lugar que nós viajamos? Que pegamos o nosso avião? Qual foi? Foi na Galiléia. Foi na Galiléia. Numa cidade chamada Caná da Galiléia. Onde Jesus realizou o seu primeiro milagre. Que foi a transformação da água em vinho. E o versículo que nós vamos aprender hoje é esse aqui. O meu Deus lhe dará tudo o que você precisar. O meu Deus lhe dará tudo o que você precisar. Aí você pode pensar. Mas tudo o mesmo que agir. Tudo o mesmo. Se você tiver fé. Ele vai fazer o que você deseja. Mas tudo o que você desejar. Seja para a glória dele. Que ele realmente aprove o que você está querendo. O desejo do seu coração. É benefício para alguém? Vai fazer bem para alguém? Então ele vai dar o que deseja o seu coração. E esse texto bíblico está lá em Filipenses. Capítulo 4. No verso 19. Você pode abrir aí a sua Bíblia agora. Filipenses. Está lá no Novo Testamento. Filipenses. Capítulo 4. No verso 19. Lê aí com a mamãe, com o papai. Vamos ler novamente? Para você aprender? Para você memorizar? Vamos lá? O meu Deus. Repita comigo. O meu Deus lhe dará tudo o que você precisa. O que vocês precisam. Ele vai lhe dar. Mas você precisa ter fé. E crê que Jesus pode fazer mais do que o que você está pedindo. Tem uma música. Que essa música é muito legal. Só que eu não vou cantar. Mas eu vou recitar essa música. Que ela diz assim. Jesus transforma água em vinho. Na festa de casamento. Água em vinho transformou. Foi assim que o ministério de Jesus iniciou. Onde Jesus está? Tudo pode acontecer. Pois grande é o seu poder. É o que essa música diz para a gente. Então, guarde essa palavra no seu coração. Jesus, ele é o todo poderoso. E ele faz muito mais do que o que você pensa no seu coraçãozinho. Vou convidar você a você fechar os seus olhinhos. E você vai orar e pedir a Papai do Céu. Papai do Céu. Escuta a minha oração. O Senhor sabe o que eu estou precisando. Abençoa a minha casa. Abençoa a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças. Você pode fazer essa oração. Junto com seu papai e sua mamãe. E lembre-se. Nós vamos fazer outras viagens. Tá bom? Nós vamos viajar por vários lugares. Ok? Então, até a próxima aula. Tá? Não se esqueça que nós vamos viajar. Tchau! Jesus não foi um homem nada comum Fez um monte de milagres em comum Seu poder não encontro em lugar nenhum Super-herói de verdade há somente um Fez um aleijado andar Também um cego fez ver Jesus fez mudo falar E até quem tava morto ele fez de novo viver Jesus 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 Ele pode tudo Pode, 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 tudo Jesus Jesus Ele pode tudo, tudo, tudo Jesus não foi um homem nada comum Fez um monte de milagres em comum Fez um monte de milagres em comum Seu poder não encontro em lugar nenhum Super-herói de verdade há somente um Fez um monte de milagres em comum Fez terpenstade parar Leprosos purificou Fez água em vinho virar Cinco pães e dois peixinhos ele multiplicou Jesus 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 Ele pode tudo Pode, pode, tudo Jesus Jesus Ele pode tudo, tudo, tudo Jesus Jesus Ele pode tudo Pode, pode, tudo Jesus Jesus Ele pode tudo, tudo, tudo Tchau 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 Tchau